Bom dia, bom dia, bom dia, meus amigos, minhas amigas no Bicharques. Cara, hoje cedo tivemos o creche da Luna. Calma, não foi a moeda Luna, foi a minha gata Luna que foi caçar passarinho e caiu no canil do vizinho. Gente, você precisa ver que creche que foi. Já está sendo bem atendida no veterinário, passa bem. Um outro recado importante, gente, aqui na descrição do canal você encontra o site no Bicharques, tá? E ontem, já cumpri o primeiro combinado, lancei lá a estratégia do Triple Ema, que eu, de graça, é só você entrar lá, baixar e pegar. E se você quiser fazer a sua inscrição lá no site, eu só vou mandar e-mail para você o dia que eu lançar lá algum indicador novo que você pode ir lá e pegar para você, tá ok? Lembrando isso que tem a ver com a revolta que eu tive com o TradingView, porque eu publiquei indicadores que foram censurados, porque você economizaria os indicadores que você usaria aqui porque tinha dois, três juntos ao mesmo tempo e eles simplesmente censuraram. E eu decidi, eu falei, eu vou colocar esses indicadores lá, entendeu? Aí todo mundo pode ter acesso. Também tem as estratégias no Bicharques, para alguém que se sentir interessado, quiser tirar uma dúvida, perguntar, elas estão aí. Mas tem mais delongas, vamos ao que interessa. E eu sempre começo pelo SP500 e hoje eu quero começar pela Doge. E eu quero começar pela Doge pelo seguinte, ela traz uma grande lição aqui para a gente, tá? Quem segue o canal já sabe que eu falo muito do Doge Pump, XRP Pump, Shiba Pump e Market Dump, vocês lembram disso várias vezes. Mas eu queria primeiro começar, antes de falar do mercado, qual foi a diferença desse Pump e qual foi a diferença desse Pump aqui? Por que que esse Pump aqui corrigiu tudo que foi entregue aqui, mais um pouco, buscando aqui o ponto 5 de Fibo de um grande movimento, já precisa ser corrigida essa Fibonacci aqui? E por que que aqui, quanto mais a moeda subia, mais ela subia, tá ok? E aqui é uma grande lição que você precisa ficar de olho, tá? Primeiro que eu acredito realmente que existe uma lenda aí que quando essas três moedas elas dão um Pump forte, é precedido de uma queda brusca de mercado e foi o que aconteceu tudo, tudo, tudo aqui ontem, né? Na quinta-feira, a partir do meio, finalzinho da tarde, né? 4, 5 horas da tarde. Então, ó, vamos ver como é que aconteceu esse Pump do Doge, ó, aqui, quinta-feira, 27 de outubro, 3 horas da tarde. Eu tô com o Coin Alizer aqui aberto. Ai, caramba, tá muito poluído isso aqui. Pera aí, deixa eu tirar o CVD. Vamos abrir um pouquinho de espaço aqui, ó. Vamos tirar o CVD, vamos tirar aqui o CVD. E vamos achar aqui onde é que tá, né? Onde é que tá aqui, ó, aquele horário das 4 da tarde. Cadê, cadê, cadê? É, 27 de outubro às 16 horas. 27 de outubro às 16 horas aqui. Alt V, tá? Então, esse Pump de Doge que aconteceu, ele aconteceu e como estava o funding da moeda? Olha como é que estava o funding da Doge. Tanto o funding dela na Binance, como o funding, o Predicted Aggregated Funding Rate, e como só o Aggregated. Estava tudo positivo, gente. Tem que ficar muito esperto quando o Doge, Shiba e XRP dão um pump violento com o funding positivo, porque é isso que você vai ver, tá ok? É isso que você vai ver logo em seguida, não só nessas 3 moedas, mas no mercado como todo. Logo que nada é preciso, nada é objetivo. Aqui teve uma participação, eu não estava olhando a Doge, mas teve um amigo nosso no grupo Nubisharks lá que falou, caraca, a Doge está dando pump. A hora que eu olhei o funding rate, eu juro por Deus, gente, eu entrei, mas eu entrei a mercado cego aqui e eu fui fechar ela aqui na região de 7,4, se eu não me engano, mais à noite antes de dormir, alguma coisa assim, tá ok? E agora, eu vi isso, ontem eu vi isso aqui, eu falei, puta, que vontade, mas que vontade louca de shortar Doge aqui, ó. Deu uma vontade imensa de shortar Doge ontem na hora do almoço, tá ok? Aí o que eu fiz, ó? Ontem aqui, ó, uma hora da tarde, aí a gente vem aqui, ó, ontem à uma hora da tarde, cadê? Dia 28, a uma hora da tarde, cadê? Aqui, ó, aqui. Tá certo? Vamos colocar aqui uma linha vertical para a gente olhar. Opa, não é horizontal, eu tenho um problema grave com horizontal e vertical. Então, o que aconteceu aqui, olha? Olha que coisa mais linda. Embora o funding rate estivesse positivo, o aggregated predicted funding rate, ele estava em franca queda. Estava em franca queda. Como se não bastasse, o long versus short estava caindo e o open interest subindo. Gente, não dá para shortar numa condição como essa, tá? Mesmo se você olhar aqui, ó, um pouco, nesse momento do pump aqui também, deixa eu marcar aqui também, ó, tá? Nesse momento do pump, por isso que eu falo, o aggregated predicted funding rate não deve ser usado para a operação. Ele deve ser usado para a confirmação. Embora o funding rate estivesse subindo, né? O aggregated estava subindo, o funding rate estava subindo, o aggregated já estava mostrando que algo sinistro vinha pela frente. E a gente sabe que o mercado faz o contrário do que a maioria das pessoas vem fazendo. Então, nessa vela aqui, ó, o povo começou a entrar shortando pesado, pesadão, ó. E quanto mais o povo shortou, mais o preço subiu. E agora? Olha o que está acontecendo agora, ó. A moeda foi lá em cima, olha que lindo, bateu lá 1.7, 1.8, chegou a 1.9. E a turma, olha aqui, ó, a turma decidiu agora que o doge é alta infinita, né? O long versus short que chegou aqui a 0.6, ó, tá vendo aqui 0.6? Ele já está passando do 0.8 querendo ir para 1. Embora, né, o funding rate esteja negativo, o aggregated funding rate esteja negativo, mas o aggregated predicted funding rate está querendo ganhar uma tendência de alta aqui. Então, pode ser... O que isso significa, gente? Isso é tão importante. Isso é tão importante. Significa que a gente ainda pode ter aquela agulhada fatal, né? E se nessa agulhada fatal o povo gritar, agora é lua, dodge a 1 dólar, tá ok? E esse funding rate vai subir e os demais vão subir atrasados. O long versus short quebra a barreira do 1, vai lá para 1, 1.1, 1.2, 2, 2.5. E a gente pode ver uma grande queda. Então, agora, nesse exato momento, não dá para fazer nada. A gente precisa continuar acompanhando aqui, de repente, esperar abrir a próxima vela de 1 hora, de repente, esperar fechar a vela de 4 horas agora às 9 horas da manhã, entendeu? Para tomar uma decisão, para ver se isso aqui vai ser uma queda infinita ou vai ser uma alta infinita, tá ok? Então, deu para perceber... Isso é super importante. Deu para perceber a diferença deste pump para a diferença deste pump aqui, ó. Tá certo? Vamos ver aqui, ó. Faltam 11 minutos para fechar essa vela de 1 hora. E o volume de venda dela aqui, ela está querendo se equiparar ao volume de venda anterior, né? Dessa vela de alta. Mas ainda não chegou nem perto dessa vela de pump aqui. Então, é o momento para acompanhar com muito carinho. Muito carinho mesmo. Porque aqui pode dar um belíssimo trade, tá? Duas possibilidades que eu vejo que costumam acontecer. E você não precisa ser um cara extremamente inteligente, funcionário da NASA, para perceber isso aqui, ó. Olha só. Quando o funding virou forte para positivo, olha o que aconteceu. Quando o funding virou forte para negativo durante uma acumulação, olha o que aconteceu. Então, pode ser que a DOD dê uma segurada aqui e nessa segurada, a gente precisa ver o que a massa vai acreditar. Se a massa acreditar que é alta infinita, pum! Você vai ver isso aqui fazer o quê? Desabar gostosinho. De repente, vindo até essa zona de acumulação aqui. Quem sabe aqui, ó. Aqui precisa traçar, ó. Eu tenho um belíssimo pivô. Aqui foi formado. Ah, já está até traçado ali, ó. Já está até traçado. Aqui foi formado aqui, ó, uma zona de smart money extremamente importante. Tá ok? Mas eu vou mais ou menos nessa região. Depois eu melhoro o traçado um pouco. Dependendo do que acontecer, numa eventual lateralização aqui, a gente vai ter outro movimento brusco na DOD. Outra possibilidade é ela cair de cara aqui, ó. Se ela quebra essa resistência que ela vem de lá de trás, é uma resistência longa que eu já tracei aqui. E a turma acreditar, não! Ela está corrigindo. Quer ver, ó? Olha só o que a turma pode acreditar aqui, ó. Olha só o que talvez tenha muita gente olhando aqui, ó. Veja bem. Pode ser que ela venha no 382 da Fibo desse movimento. E a hora que ela bater aqui, meu, a galera vai sentar longa e vai falar assim, vai respeitar o 382. É alta infinita. A DOD é um dólar. E se a turma pensar isso aqui, realmente você pode vir ver ela cavocar aqui para baixo da terra. Agora, se a hora que ela eventualmente lateralizar ou quem sabe até vier aqui e o pessoal não vai cair, meu Deus do céu, já era. Meu amigo, você pode ver um outro pump aqui de mais uns 20% em cima da DOD. Então, momento de olhar muito com calma e gravar no seu coração essa relação do pump DOD com o funding, exemplo aqui, e o pump DOD com o funding, exemplo aqui, tá ok? Guarda isso contigo. Uma outra coisa que eu quero relembrar, deixa eu pegar aqui a Clay, por exemplo. Vai que a Clay eu estou acompanhando, inclusive eu estou em short nela agora. It's not a financial advice, né? Não é conselho de investimento. Mas, eu comentei aqui na quinta ou na sexta-feira, que eu falei, gente, depois desse movimento brusco do Bitcoin, a gente pode ver ele dar uma lateralizada um pouco. E aí, o que vai acontecer? Eventualmente, moedas que você não está olhando, ela vai dar um pump do nada e vai subir. E moedas que já deram pump e você eventualmente acredita que ela vá para a alta infinita, elas podem pegar e ferrar você, porque elas podem, de fato, desabar. Quer ver, por exemplo, a Clay? Vou aproveitar que eu estou com o Coinalize aberto. Vou pegar aqui a Clay para você ver o que aconteceu com a Clay. Gente, tem que ficar muito atento a isso. Mais uma vez, você não deve operar em cima de sentimento de mercado. Mas, você deve ir lá, traçar um excelente price reaction e depois, na hora que acontecer o rompimento, você vem no sentimento de mercado. Aí, você vai falar, putz, dá para entrar pesado e gostoso. Ou então, você vai falar, hum, mercado está querendo a minha liquidez. Eu não vou entregar a minha liquidez aqui tão fácil. E, de repente, entrar na contramão do que o mercado está crendo, né? Entrar na conta... Olha só o que aconteceu com a Clay aqui, gente. Olha, todo o pump dela lá atrás... Deixa eu mudar aqui para uma hora. Augusto, você não falou de mercado ainda. A visão geral não tem importância. Final de semana, a gente tem que falar sobre outras coisas aqui, tá? Olha só quando ela estava lá embaixo, nesse momento de agulhada aqui. Eu sei que está apertado para ver, mas depois você volta no gráfico aí. Olha essa agulhada que deu. Olha em que momento que ela deu essa agulhada, gente. O preço estava subindo, o funding rate estava subindo, mas a turma estava sentando o dedo no short. Sentando o dedo no short pesadão. O aggregated predicted funding rate entrou em confluência com o funding rate e o aggregated funding rate. Então, todo mundo mostrou aqui, todo mundo estava mostrando no dia 23 de outubro, às 4 horas da tarde, que esse treco ia explodir. E dito de fato, no dia 23 de outubro, às 7 horas da noite, o treco resolveu subir, liquidou todo mundo. E subiu, depois a turma continuou entrando short, continuou subindo. Aí foi lá, a turma resolveu colocar mais short e o preço foi subindo. É que aqui está apertado, mas aqui você consegue ver o movimento que ela fez. Você consegue... Cadê a agulhada fatal? Olha a agulhada fatal aqui. Imagina quanta gente que estava em short nessa moeda, que foi liquidado e perdeu a grana. Agora, o que está acontecendo? Ela está lateralizada aqui. Ela está lateralizada. E nique que ela está lateralizada, o funding rate já vem positivo há um bom tempo. O aggregated funding rate quebrou a tendência de baixa, veio subindo e já está positivo. E o aggregated... O predicted, né? E o funding rate aggregated já está positivo. E olha só que lindo. Open interest caindo e a turma falando agora a Clay vai para a lua. Agora ela vai para a lua. Então, a turma que viu a Clay disparar e achou que nessa subidinha do Bitcoin a Clay vai disparar de novo, o cara foi liquidado aqui, o cara foi liquidado aqui, o cara foi liquidado aqui. Fala assim, não, agora ela vai me devolver tudo o que ela entregou. Vai ser liquidado de novo, porque vai entrar em long, achando que ela vai dar uma outra explosão. E eu vi a análise disso, tá joia? E vai ser liquidado, tá? Em contrapartida, em contrapartida, olha só isso aqui, olha só esse cara aqui. Quem estava olhando para a GTC? Quem estava olhando para a GTC ontem de manhã? Ninguém estava olhando para a GTC ontem de manhã. Ninguém estava olhando para a GTC aqui, olha, no dia 25. Ninguém estava olhando para ela. E é uma moeda que, olha, vamos ver como é que está aqui o sentimento dela. GTC, USDT. Ih, vai aparecer todas as janelas de novo que a gente tem que fechar, mas não tem problema não. O que nos interessa é o sentimento. Então, gente, olha, olha com muito carinho. Se você não quer fazer uma análise legal, vem aqui, por exemplo, e pega as moedas com funding rate mais negativo. Pega as moedas com funding rate mais positivo. Depois você volta lá no Trade View, na ferramenta que você gosta de usar, no Atani, no Vector, sei lá o que você usa. E faz lá um bom Price Action, faz lá um bom Price Action. Dá uma caprichada lá, olha. Olha só que interessante, meu, que hora providencial para a gente olhar a GTC. Olha, a turma veio shortando ela, conforme o preço foi subindo e o Open Interest foi subindo também, a turma foi sentando o dedo no short. Foi sentando até que, ó, tá aqui, ó, dá para ver ali, ó, 0.9. Ele chegou a quanto aqui, ó, 0.87. O Predicted Funding Rate está dizendo que, olha, estão colocando mais dinheiro aí na GTC. Então, é uma moeda para dar uma olhada porque parece, parece que ela está querendo virar tendência aqui, ó. Parece que ela está dando, nesse exato momento, um belíssimo short à medida que o Funding Rate sobe. Olha, esse LSR, ainda me, esse long short ratio, ainda não me anima a entrar pesado numa moeda hypada que nem essa. Mas a hora que isso aqui ganhar uma tendência de alta, né, a hora que o Funding Rate vier aqui, ó, 1.02, começar a ficar verde, né, mas inverter, né, a sequência dessa curva aqui, inverter a... Houver uma inflexão da curva, talvez seja o momento de olhar a GTC com muito carinho. E o que que pode acontecer? Vou voltar a falar e desenhar o que eu fiz na Dodio. Pode ser que a hora que ela chega aqui no 3.82 de Fibo, a turma fale, não, agora ela vai virar, vai respeitar, é alta infinita, vamos que vamos, entendeu? Tá sacou? E maravilha, meu amor, entendeu? Maravilha. Aí a gente vai pegar e vai shortar ela. Ah, mas é muito melhor shortar o topo. Eu sei, gente, mas onde que era o topo? O topo era aqui? O topo era aqui? O topo era aqui? Ela vai voltar e fazer mais um topo antes de descer? Eu não sei. Então, às vezes, eu acho muito mais seguro você esperar o 3.82 de Fibo e ver se você pega um trade bom até o 0.5, move stop loss, pega o trade até o 0.6, move stop loss, pega o trade até 0.786. ou então vê que ela faz uma recusa desse nível e aí você vem aqui no sentimento, a galera senta o dedo no short e o funding rate vai lá no chão e você, enquanto todo mundo shorta, você pega a alta infinita. Gente, baita lição aqui num sábado de manhã, tá? Então, eu sei, eu fico feliz, cara, porque quem assistir esse vídeo e quem compartilhar com os brothers, compartilhar com os amigos, vai ter um sucesso no mercado que o teu colega não vai entender. Você vai chegar lá no grupo do vendedor de curso e vai sair um sinal de long e você vai falar, senhores, olha, na minha análise é um short, tá? E aí, meia hora depois, o vendedor de curso vai falar que o mercado manipulou a entrada dele e aí não deu certo, que esse mercado é manipulado mesmo e blá, blá, blá. E aí, você vai estar fazendo uma baita de uma grana entrando na posição contrária, porque você fez o price action e você veio dar uma olhada aqui no sentimento, tá ok? Outra coisa, gente, golpes em cima da DOD, muito cuidado, tá? Muito cuidado em cima da DOD agora, porque já tem gente falando que o Elon Musk vai criar uma moeda para o Twitter, que essa moeda vai ser lançada na Binance, ou então que o Twitter vai aceitar o DOD. Eu já cheguei aqui, cara, já chegou no meu e-mail e já chegaram propostas no Telegram da Twitter Coin, da DOD T Coin. Então, toma cuidado, gente, é um monte de bandido safado, sem vergonha, que faz um belíssimo do site, faz um belíssimo do material de marketing, bota a foto do Elon Musk do lado do CZ, faz do Diabo A4 e vai levar todo o seu dinheiro, tá? Então, não dê atenção para esses caras, tá ok? Bora dar uma olhadinha rápida no mercado tradicional? Eu acho importante a gente olhar, porque eu ainda quero dar uma passada em cima de APT e em cima de MKR e mostrar um treco para vocês aqui, tá ok? Vamos ver como é que o S1 fechou ontem, né? E o S1 fechou ontem numa belíssima de uma alta, tá ok? Vamos olhar o diário dele aqui só para ver como é que está esse treco, tá? Fechou numa belíssima alta com o volume, o dia foi total de alta ontem aí, olha, que coisa bonita, né? Só que, tá? Paramos exatamente... Ai, gente, ó, na boa, cara, eu fico feliz em você que acompanha o canal, você que está com a gente aqui todo dia, você que compartilha com os amigos. Vocês lembram o que a gente conversou quando o SP500 chegou aqui? Eu falei, gente, olha, respeitou a VWAP, das duas, uma, ele vem para baixo com força ou ele vem para cima para vir no topo anterior e veio no topo anterior, tá ok? Agora, eu falei, pessoal, vamos ficar de olho aqui, porque a gente tem uma primeira parada nessa perna da VWAP e na segunda parada na outra perna da VWAP. E a vela de ontem rompeu a parte inferior da VWAP e estacionou na parte superior, tá ok? Isso é muito, muito interessante para o mercado. O que a gente precisava ver agora é uma confirmação desse patamar. Como, né? Vamos vir aqui, ó, eu tenho um fundo, aí eu tenho um topo, aí eu tenho um fundo igual ao fundo anterior. E mesmo se eu tiver uma correção, eu tenho um topo maior que o topo anterior. Então, eu já tenho, ó, topo, fundo, um eventual possível topo. Se eu fizer um fundo aqui, ó, respeitando o 382 de Fibo aqui, ó, da queda toda, pô, vai ser lindo, gente, porque eu vou ter topo mais alto que o topo anterior e fundo mais alto que o fundo anterior. E aí eu posso ter, de fato, né, a especulação sobre a veracidade de uma quebra na estrutura de queda, tá ok? A única coisa que me preocupa aqui, e aí é por isso que eu amo o Candle Color, e se você quiser usar o Candle Color igualzinho eu uso, né, que é o Candle Color idêntico ao meu, inclusive com os triângulos vermelhos aqui para a região de sobrecompra, os verdinhos aqui na região de sobrevenda, entra aqui na descrição do grupo no site dos Noob Sharks, e lá em Free Trade View Indicators, você vai encontrar exatamente o que eu uso aqui todo dia, tá? Vai lá e aproveita e inscreva-se na newsletter, porque eu mando os indicadores, eu quero tentar postar pelo menos um por semana, um a cada 15 dias para enriquecer a sua análise aí, tá ok? Então, olha só, toda essa subida do SP500, toda, e foi uma longa, grande e bonita subida, tá? Toda essa subida aqui, ó, de 18% no SP500, elas foram com Candle Color de varejo, ó. A única vela que a gente teve aqui de baleia foi uma vela de queda, todas as outras foram velas de baleia, tá? Agora, aqui a gente tem uma movimentação de alta, onde as velas estão sendo velas de varejo. A vela que me deixou extremamente feliz e passou a acreditar que isso eventualmente pode ser uma excelente resistência, é essa aqui, ó. Quando bateu aqui na VWAP, os market makers quiseram defender essa posição e eles defenderam e ficaram tranquilos, porque o próprio varejo, o próprio varejo deu a direção. Então, as baleias falaram, ó, daqui não passa. Falou? Ó, daqui não passa. Estentaram aqui, ainda deram mais uma puxadinha, daqui não passa. E ó o varejão puxando para cima, né? Esse cenário, ele é ligeiramente menos desesperador do que esse cenário aqui. Porque aqui eu não tive um market maker participando e falando daqui para baixo não vai. Aqui eu não tive isso, né? Agora aqui eu tive. Eu vou começar a olhar essa VWAP com muito carinho, tá ok? Tem a história do FED pivô, tem uma série de histórias, o mundo não está num bom cenário, a economia está em frangalhos e uma série de coisas, mas a gente vem operando nível a nível, tá? Falando que o mundo está em frangalhos, vamos vir aqui no Bitcoin agora? Ah, vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Aqui é uma coisa assim para se preocupar um pouco, né? E o Esteniers engolfou a vela de queda da quinta-feira na sexta-feira, engolfou bonito, tá? E ao mesmo tempo que isso aconteceu, o Dixie também quase, né? Quase que engolfou também a vela de queda aí de quarta-feira. Então bonito, bonito, bonito seria ver essa recuperação do SP500 com velas de baleia. Não precisa ser todas, mas uma, duas velas aqui no meio, velas de baleia. E a gente vê aqui, ó, esse nível de Dixie ser quebrado e começar a cair aqui, ó. Então é ruim ver o SP500 com o Dixie e o Esteniers subindo também, tá? Ainda não dá aquela confiança gostosa que a gente precisa. Agora sim, falando um pouquinho do Betica, por quê? Vamos voltar no Betica, porque aí eu quero fechar falando a respeito de MKR e falando um pouquinho também sobre a PT, tá? Então, ó, Betica, a mesma coisa. Betica no diário, ele tá subindo, mas ele não está subindo com aquelas velas de baleia que a gente gostaria de ver, né? Então a gente gostaria de ver velas assim, ó, amarelas, velas laranjas. A gente gostaria de ver um treco desse. E aqui eu preciso até ver, ó, ele não está conseguindo romper essa próxima VWAP, tá? Tão feio aqui, ó, deixou um paviozão ali, não conseguiu romper. Mas assim, a princípio, vamos viajar aqui na maionese? Não é a estrutura perfeita, muita gente vai criticar o que eu vou falar. Mas eu tenho aqui, ó, pá, eu não vou nem desenhar, ó, pá, 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 com uma linha de pescoço aqui, tá? Pode ser que isso aqui seja uma eventual formação de fundo, porém, tudo isso aqui construído pelo varejo, tá? Eu acredito que nós saímos de uma estrutura local de queda pelo mesmo motivo. Tá feio aqui? Tá feio. Mas eu tenho um fundo aqui, eu tenho um fundo aqui, eu tenho um fundo aqui baixo, então eu tenho três fundos ascendentes, tá ok? Aí eu tenho um topo aqui e eu tô com esse topo, né, maior do que esse topo. Eu sei, gente, tá feio, muita gente vai criticar. Então, ó, e aí eu tô olhando pra quê agora? Eu tô olhando pra essa zona aqui de ineficiência de volume, onde o preço ficou pouco tempo, aqui dos R$19,700. Então seria normal a gente vir passear um pouquinho aqui, formar um topo superior ao topo anterior e, de repente, ganhar impulso, ou, perdão, um fundo, né, fazer um fundo superior a esses outros dois fundos, né, pode ser em forma de agulhada, pode ser em forma de lateralização, ou melhor que seja, em forma de V-shape, né, pá, num dia volta no outro, pra ganhar um impulso e depois vir buscar aquela região que a gente já tinha falado aqui há um bom tempo, que é a região dos, um bom tempo não, até revisei semana passada, R$21,200, R$21,100 e depois aqui essa região dos R$21,100 aos R$22,100 e R$22,700 que vai oferecer uma forte resistência, porque aqui em cima vem o par de VWAP pesadão, tá ok? É mais ou menos isso, o BNB subiu demais, né, vou falar aqui rapidinho da BNB, BNB subiu demais, mais hypada aí pelo CZ, tá envolvido na compra do Twitter junto com o Elon Musk, já falei, né, tem gente falando que o Twitter vai lançar uma moeda e vai lançar na Binance e o CZ tá envolvido com isso e tal, mas o fato é, o fato é muito simples, o fato é que o BNB veio, rompeu o topo anterior, vela de bastante volume, bora acompanhar, então tá vendo, ó, BNB deu um pump, né, mostrei lá a GTC deu um pump, a Doge deu um pump, aqui, ó, olha só, olha só, passando aqui, ó, NS, olha só, NS também, deu um belíssimo de um pump aqui, agora deixa eu voltar para o gráfico de uma hora, né, deu um belíssimo de um pump aí também, olha só, volumão, com tudo como deve ser e, e as moedas que deram pump aí há uma semana, 15 dias atrás, ó, olha só o cara que falou assim, não, agora, se a APT fez o que fez quando o Bitcoin estava bearish, olha o que ela vai fazer agora, agora ela vai para a lua, gente, a APT tá com toda a cara de formar aqui uma bandeira de baixa, hein, gente, depois você olha lá o sentimento, eu tô pensando em quantas pessoas estão comprando ela aqui, achando que ela vai explodir tudo aí, tá ok? Vamos só dar uma olhadinha rápida aqui na APT, APTUSDT, vamos ver, APTUSDT, vamos ver como é que tá o sentimento dela, se o funding dela ficar positivo, eu juro que eu vou traçar uma linha agora, né, já vou até te mostrar onde é que é e vou começar a armar um short infinito nela, hein, vamos ver como é que tá o sentimento dela aqui, só vou passar o olho rapidinho aqui com você, né, eu gosto de ver o aggregated CBD, o aggregated tanto para stablecoins quanto o spot, né, futuros stablecoins, mas eu vou fechar eles aqui, tá ok? porque eu quero ter uma, ah, ah, aí, ó, aí, ó, ó lá, cara, na boa, na boa, longa short, é, 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 aqui o long short tá caindo, né, e long short caindo não é uma boa, né, eu queria ver isso aqui subindo, mas tá numa região interessante, funding rate tá interessando, aggregated predicted funding rate tá interessante, então pra mim aqui tem um belíssimo trade, gente, aqui eu já, já enxerguei um trade aqui, ó, 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 depois eu vou refinar essa linha, ó, tenho aqui uma linha de resistência, né, tenho aqui, ó, uma eventual linha de resistência aqui, depois eu vou decidir se isso aqui é uma cunha ou se é um triângulo, mas, ó, tá bonitinho, até que tá bem traçado aqui, ó, depois preciso puxar essa fibra aqui pra servir de referência, tenho aqui nessa vela de baleia, tenho aqui, ó, uma região importantíssima de smart money aqui, já batendo o olho, já batendo o olho aqui, ó, tá vendo no paviozão daquela vela? Olha que bonito, aqui em cima, eu já tenho uma provável região de stop loss aqui, bem interessante, no paviozinho dessa vela aí, tá certo? Olha só que legal aqui, ó, no paviozinho dessa vela vermelhona, tenho aqui uma região importantíssima, aqui, ó, já tenho nesse pivô aqui, talvez mais importante do que anterior, ó, então, ó, aqui, gente, ó, já tá com cara de um trade bem montado, se romper aqui, o que que a gente pode ver? E aí é legal a história do smart money com price action, né? A gente pode ver um rompimento aqui, respeitar essa região, reteste na LTA, romper essa região aqui, reteste no smart money e fundo, tá? Ou então a gente pode ter a mesma coisa pra cima, dependendo do sentimento, venho aqui, engano todo mundo, faço uma reteste na LTA, rompo, faço um reteste no smart money importante, até seguro aqui um pouquinho, depois eu vou lá, reteste, pá, vou lá em cima nessa região importante, tá ok? Então, ó, dois trades possíveis, né, na APT em função do sentimento, tá ok? E finalizando aí, eu quero falar da MKR, tá ok? Pessoal, olha quanta coisa importante, ó, o cara fica aí falando, não, mas a Rússia, não os Estados Unidos, não, mas, gente, isso aí, cara, não é conhecimento, isso aí te atrai, porque a gente gosta de ouvir essas coisas, é interessante um cara falar sobre isso, mas quem aí, eu quero saber o seguinte, quem aí, tá, quem aí tá te dando uma visão que nem essa? Quem tá te dando uma visão que nem essa? Olha o que eu falo da MKR aqui, a MKR chegou agora no 382 de Fibo, chegou agora, quanta gente comprou aqui em cima, gente? Quanta gente, ao invés de esperar aqui, pra decidir o que o preço ia fazer no 382 de Fibo, pra saber se é alta infinita, ou se é morte eterna, comprou aqui em cima, pode ser que o cara dê sorte, realmente respeite aqui, e é sorte, tá? Não é análise técnica, é sorte, tá? O preço respeite aqui e rompa o topo anterior, claro que pode, mas, ó, se a MKR perder essa região, gente, tá? Ela confirma topo duplo, e ela vem buscar aqui, fácil, fácil, 7,63, e eu pergunto aqui, quanta gente está comprando aqui? Porque também pensa a mesma coisa, nossa, quando o Bitcoin tava bearish, a MKR fez tudo isso, agora que o Bitcoin tá querendo romper a estrutura de baixa, né, e recuperar uma tendência de alta, ele vai explodir, vai lá pra 2 mil dólares, tá? Então, olha isso com bastante carinho, toma as suas decisões, peça uma grande ajuda, ajude o canal a crescer, divulga aí pro teu brother, pro teu grupo ali, pra acompanhar a gente, isso se você gostou, né? Faz uma doação pro canal, ajuda a gente a crescer também, inscreva-se aí no site Nubisharks, e tenha acesso a um conteúdo que eu juro pra vocês, gente, eu quero que você comente aqui, quem que tem um curso pago que dá mais informações do que a gente tem aqui no canal. Forte abraço pra vocês, excelente final de semana, beijo e abraço na família.